Nesta quinta-feira, a mínima registrada aqui em Traslagoas foi 20 graus e a máxima prevista é de 37 graus aqui na nossa cidade. 3 graus a menos do que ontem, porém, ainda muito calor. Amanhecemos hoje com o sol escondido. Nublado, Mari? Não. Escondido em meio a tanta fumaça, a tanta poeira, porque, infelizmente, sem chuva, as queimadas ainda rodeiam a nossa região. Então, hoje o sol fez o papel dele, mas fez escondidinho ali entre essa fumaça que cobre Traslagoas e também as cidades vizinhas. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para vocês acompanharem como que estava hoje o dia iniciando aí esta quinta-feira. Olha só, tempo cinzento, sol escondido, de tanta fumaça, poeira. Aqui está a imagem da capivara, né, lá no nosso cartão postal, que também está toda molhadinha, toda arrepiada, por quê? Tomou um banho logo cedo, porque nem os bichinhos estão aguentando, né, esse tempo seco, esse calor intenso, essa poeira, essa fumaça. Então, hoje nós começamos o nosso dia assim. E a previsão para amanhã é, aqui em Traslagoas, a temperatura caia mais um pouquinho. É, nós estamos com máxima de trinta e sete graus, então nós vamos acompanhar como que fica amanhã aqui em Traslagoas. Aqui no nosso painel, então, olha, Traslagoas mínima de vinte e máxima de trinta e seis. Brasilândia mínima de vinte e máxima de trinta e cinco. Em Água Clara mínima de vinte e máxima de trinta e seis graus também. E, aparecida do tabuado, mínima de vinte e um, máxima de quarenta graus. Paranaíba mínima de vinte e máxima de trinta e nove. Inocência mínima de vinte graus e máxima de trinta e sete. Inocência mínima de vinte e máxima de trinta e sete.